Música 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 Obrigado. 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 E aí Eu quero agradecer a todos vocês Eu quero agradecer a vocês Vocês são Vocês são Eu quero agradecer Vocês são muito bem Nós somos fãs Nós somos fãs Nós somos Nós somos fãs Eu sou uma jovem Vocês são Vocês foram extraordinários Vocês foram Você foi maravilhoso L'histoire retient e retiendra Vocês têm demonstrado A face de todo o Sénégal e do mundo inteiro Vocês são Vocês são Vocês são Vocês são São as notícias que foram teorizadas na nossa língua Vocês são Vocês são Vocês são que vocês têm feito esses dix últimos dias Vocês são que vocês têm feito porque eles são dentro do seu sang e dentro do seu ADN Nós somos fãs Mas o que vocês têm feito foi extraordinário Nós somos 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 Amém. e eu não acredito a vitoria a minha chora amanhã a minha vida deve ter um objetivo eu estou a ferrar o trabalho da Sérgali mas é um sistema de Sérgali para o Rússia que a história retira a questão da matéria da Sérgali Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não.